Não, não tá bem, mas talvez as coisas fiquem bem agora que você tá aqui, meu amigo. Ô, amigão, porra, você sabe como mexer comigo com as palavras. Quando é que é o torneio do Cid, que me falaram 10 mil datas diferentes, eu não sei quando que é. Ah, o Cid me mandou na DM que é dia 9, 7 horas. Então eu confio no Cid, porque ele que tá organizando o campeonato. Quer dizer, eu não confio muito nele, mas nesse caso só eu confio nele. É, não, não tem como confiar no Cid, mas a gente, sabe, quem ama, quem ama, confia. Quem ama, ama. É sábado, puta, vai ser num sábado, às 19 horas. Mas dia 9, mas dia 9 tem um RPG. Dia 9 é sexta, dia 9 é sexta. Não, ah, é sexta, tá tudo bem então. Quase, não, quase que ele vazou, gente, quase. Uh, almost, almost, bro. Manda o link pra gente fazer aquele treino de yoga, então. Pode ser, ó, se você quer, ó, tem algumas, tem o, 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 vai ter três rounds no campeonato do Cid. Vai ter o, o, o primeiro que é o meio aquecimento, assim, que é o teste, o...